É uma grande alegria estar agora, mesmo que remotamente, gostaria muito de estar ainda no CESP para compartilhar ao vivo com vocês esses primeiros resultados, mas eu espero que a conversa hoje seja bastante produtiva. Bom, eu vou compartilhar com vocês hoje alguns dos pontos de uma investigação mais ampla, que eu tenho realizado conjuntamente ao professor Cristiano, desde o ano passado, como ele disse, quando eu estive no CESP para realizar meu estágio de pós-doutorado. Eu vou retomar aqui as linhas principais que têm noteado esse nosso trabalho conjunto, antes de avançar ao tema específico desse seminário, para que vocês compreendam um pouco o quadro geral no qual se insere o problema que a gente está levantando aqui para a discussão. Em primeiro lugar, eu destacaria que a gente tem uma inquietação mais ampla de fundo sobre os desafios que são colocados na ciência política, ao menos desde 2016, para compreender a crise contemporânea. Em especial, esse fenômeno que pegou a todos e todas de surpresa, com a ascensão avassaladora da extrema-direita por vias eleitorais em diversos países do mundo, agora, infelizmente, também com uma expressiva presença em Portugal. Estamos aqui no Brasil, ao menos desde 2018, lidando com essa onda que não foi um estouro imprevisto e permanece como uma força política bastante relevante no cenário. Essa conjuntura vem sendo interpretada por muitos analistas como uma crise de hegemonia ou crise de hegemonia neoliberal, e as formações políticas e lideranças que daí têm se destacado ou que resultaram desses fenômenos têm sido frequentemente entendidas como populistas. Então, é um fenômeno complexo que, somado a essa desestabilização inesperada, vamos dizer assim, pelo menos para o mainstream da ciência política, da democracia liberal, tem levado, então, muitos dos críticos a rememorar essas antigas categorias e conceitos. E aí, nesse ponto, eu e o Cristiano buscamos estabelecer um diálogo entre nossas agendas de pesquisa particulares. No meu caso, centrada sobre a noção de hegemonia, de modo especial, usos que foram feitos da ideia de hegemonia para pensar a ascensão do neoliberalismo no Brasil, em especial pelo sociólogo Chico de Oliveira. E, no caso da agenda de pesquisa do Cristiano e de todos do Unpop, centrada sobre a questão do populismo e as emoções. Bom, a retomada dessas categorias, desses conceitos, para analisar a crise contemporânea, marca também, de certo modo, uma crise das próprias categorias que são forçadas a se reinventar diante dos desafios novos que são colocados por essa realidade sócio-histórica que estamos vivendo. E eu diria que, nesse processo, um ponto de partida bastante comum, tanto para a ideia de populismo como para a ideia de hegemonia, tem lugar de destaque nesse processo a obra, tanto do Laclau quanto da Muf, Ernesto Laclau e Chantal Muf, que difundiram amplamente ambas as ideias, desde, pelo menos, a publicação do hoje já clássico Hegemony and Socialist Strategy, em 1985. O livro tinha sido elaborado naquele momento, de modo a sugerir justamente um caminho que ultrapassasse a lacuna existente entre a tradição marxista e os problemas postos pelo capitalismo contemporâneo de então. Para os autores, essa lacuna estava principalmente relacionada aos campos da discursividade, que seriam cruciais para o entendimento das sociedades contemporâneas. Então, Laclau e Muf revisitaram para isso a categoria de hegemonia à luz desses problemas, enfatizando como, a partir da elaboração gramishiana, eles não partem de Gramish, na verdade, eles partem de antes, mas eles destacam que é a partir de Gramish que a dimensão da hegemonia teria finalmente se tornado constitutiva da subjetividade dos atores históricos, não mais concebidos meramente como atores de classe, emprestados em termos estruturais ou meramente econômicos. Ou seja, a hegemonia teria introduzido a dimensão da subjetividade como uma dimensão fundamental para pensar a política. Bom, passada uma década e meia dessa publicação, em 2000, na introdução à segunda edição da obra inglesa, os autores lembraram que a dimensão da contingência e a concomitante autonomização do político propiciada por essa elaboração de Gramish teria se tornado ainda mais visível no mundo contemporâneo, em que as rearticulações hegemônicas estariam muito mais generalizadas. Então, para dar conta dessa mudança, Laclau e Mouffe traduziam, e aqui vale destacar, com um alto grau de abstração teórico, que é um nível da análise bastante diferente daquela de Gramish, que era, como eu vou falar um pouco mais adiante, mais voltado a casos concretos, históricos, eles traduziam o que seria uma relação hegemônica, entendendo-a como possuindo uma dimensão universalista, que resultaria da específica dialética existente entre a chamada lógica da diferença e a lógica da equivalência. Bom, esses são temas bastante complexos, eu vou passar um pouco rápido por eles, mas é que eu acho importante antes de entrar no tema. Então, embora os atores sociais ocupassem diferentes posições dentro dos discursos que constituem o tecido social, existiriam antagonismos sociais mais amplos, segundo Laclau e Mouffe, que criariam fronteiras internas da sociedade. Então, junto às forças opressivas, esse conjunto de particularidades estabeleceria relações de equivalências entre si. E é essa cadeia de equivalências, em que certa particularidade assume a representação de uma universalidade que os autores deram o nome de relação hegemônica. Então, nessa concepção, as divisões sociais eram entendidas como inerentes à própria possibilidade de uma política democrática. Então, aqui é importante destacar que a democracia era vislumbrada não como uma mera competição de interesses, que tomaria um lugar num suposto terreno neutro. Aliás, esse teria sido o erro em que os partidos de esquerda teriam incorrido nos anos 90, que, ao tomar a democracia nesse sentido estrito, teria se tornado impossível alcançar a estrutura das relações de poder e nem ao menos imaginar a possibilidade de estabelecer uma nova hegemonia. A proposição dos autores, ao contrário, era de desafiar a hegemonia neoliberal a partir de uma plataforma de extensão das lutas por igualdade e liberdade a um alcance mais amplo das relações sociais. E, para isso, definir um adversário era necessário de modo a retomar o elemento anticapitalista que sempre teria estado presente, segundo eles, na democracia social. Bom, mas como se dá, então, a relação entre hegemonia e populismo nessa perspectiva? Em A Razão Populista, publicada originalmente em 2005, talvez a gente encontre a definição mais acabada do conceito por Ernesto Laclau. Em linhas gerais, o populismo seria uma lógica própria de construção política e não um tipo de ideologia, anomalia ou mesmo de um subdesenvolvimento irracional da democracia representativa. Ou seja, para Laclau, o populismo não seria incompatível com a democracia, não podendo ser resumido a relação de alienação pura entre liderança política e uma massa populacional. Na verdade, haveria aí uma espécie de convergência entre a política como hegemonia e a política como populismo, como sugerem alguns de seus críticos, como Aditi e Mazzolini. Bom, vale a pena destacar que as indicações teóricas de Laclau, embora a minha fala hoje tenha um sentido crítico, vale a pena valorizar que essas indicações têm sido produtivamente desenvolvidas pela sociologia ao abrir a possibilidade de entender o populismo como um fenômeno que possui consequências e vocaliza-se conflitos sociais, em vez de meramente identificado a uma forma de demagogia, como o professor Cristiano afirma no trabalho de 2017. Ou seja, se tornou necessário, a partir daí, investigar cada fenômeno particular e a ambiguidade que neles apresentam os discursos populistas, contextualizando-os de modo a avaliar o potencial democrático ou não das demandas populares. Então, o populismo, ele representaria, na verdade, uma lógica política específica da formação de identidades coletivas. Nesse sentido, representaria uma construção do povo contra o seu inimigo. Retomando sua argumentação no livro, Laclau enfatizava ser, na verdade, este o ponto central. Abre aspas. Fecha aspas. É bastante interessante como esse trecho de Laclau, ele rememora dizeres de Gramsci sobre a crise de hegemonia e que tem sido bastante utilizado para pensar a crise contemporânea. E aqui eu leio esse trecho. Abre aspas. Se a classe dominante perdeu o consenso, isto é, não é mais dirigente, mas unicamente dominante, detentora de pura força coercitiva, isto significa, precisamente, que as grandes massas se separaram das ideologias tradicionais, não acreditam mais naquilo que antes acreditavam, etc. A crise consiste precisamente no fato de que o velho morre e o novo não pode nascer. Neste interregno, se verificam os fenômenos mórbidos mais variados. Fecha aspas. Foi justamente esperada por esses dois raciocínios, que a Chantal Mouffe afirmaria para a crise atual estarmos vivendo um momento populista bem como um interregno, entendendo-a como a expressão de diversas resistências às transformações políticas e econômicas observadas durante os anos de hegemonia neoliberal. Mas poderíamos entender essas reações contemporâneas, em grande parte, expressas como ataques à democracia liberal pela mão da extrema-direita, como forças hegemônicas? Segundo Mazzolini, num trabalho de 2020, não necessariamente. Para o autor, a excessiva proximidade conceitual entre populismo e hegemonia em Laclau seria um problema, já que nem todos os projetos políticos que lançam candidaturas bem-sucedidas ao poder pela via populista conseguem alterar o conformismo que está na base da formação social que supostamente tentam superar. E aí eu acho bem interessante que, para ilustrar esse ponto, o autor relembra o fenômeno que ficou conhecido como a Onda Rosa na América Latina na década de 2000 e início de 2010. Apesar da alegada ofensiva hegemônica contra o neoliberalismo, o sucesso eleitoral da esquerda em países como Argentina, Brasil e Equador, ainda que tenha gerado uma clara mudança de liderança no que diz respeito às políticas públicas, não foi acompanhado por uma capacidade semelhante de institucionalizar as vitórias e irradiar uma cultura política diferente de uma forma expansiva. Então, nesse caso, o momento populista, portanto, não teria conseguido criar uma nova hegemonia. Basta ver a rapidez com que esses ganhos que havíamos conseguido nesses anos foi rapidamente revertido pelos governos de extrema direita que se seguiram. Então, nessa visão, a hegemonia teria que ver com uma certa capacidade de institucionalização, ou seja, de permanência no âmbito do Estado, junto a uma difusão ampla de uma nova cultura política no âmbito da sociedade civil. E haveria espaço, então, nessa perspectiva para abordar a vida cotidiana, os hábitos e afetos dos indivíduos? Entre os que reivindicam estarmos vivendo tempos pós-hegemônicos, o lugar dos hábitos e dos afetos na manutenção de uma ordem social e política tem sido justamente um dos argumentos principais para apontar os limites e insuficiências da noção de hegemonia como ferramenta de interpretação contemporânea. Um dos principais críticos desta linha, John Beasley Murray, em 2011, chegou a afirmar mesmo que não só o tempo da hegemonia acabou, como de fato ele nunca existiu. E aí cito aqui um trecho dele. Abre aspas. Não há hegemonia e nunca houve. Vivemos em tempos cínicos e pós-hegemônicos. Ninguém se sente muito persuadido por ideologias que outrora pareciam fundamentais para garantir a ordem social. Todos sabemos, por exemplo, que trabalho é exploração e que política engana. Mas sempre vivemos em tempos pós-hegemônicos. A ordem social nunca foi de fato assegurada através da ideologia. Nenhuma crença na dignidade do trabalho ou na abnegação dos representantes eleitos poderia ter sido suficiente para manter as coisas unidas. O fato de as pessoas já não abdicarem de seu consentimento da forma como fizeram no passado, e ainda assim tudo continuar praticamente igual, mostra que o consenso nunca esteve realmente em questão. Fechados. Esse trecho é bastante ilustrativo de uma certa ideia de hegemonia que se estabeleceu no senso comum que associa a uma genérica noção de consentimento por parte de indivíduos ou uma visão estática, não dinâmica, não dialética da fórmula gramishana da hegemonia como coerção mais consenso. Nessa visão, a hegemonia seria sobretudo um sistema de consentimento, e para embasar essa ideia, é interessante ver como o Bisley Murray se refere algumas vezes a Gramsci, mas deixa claro que sua referência principal é a versão lacaniana da teoria da hegemonia, vista como, abre aspas, a mais bem desenvolvida, bem como a mais influente para os estudos culturais. Embora o grupo social fosse o ponto de partida para a análise da política democrática pela Karl Muff, assumia-se, segundo aqui a visão do Parta Chategie, assumia-se que indivíduos poderiam integrar e sair de grupos e também serem mendos de muitos grupos ao mesmo tempo. Então, de certo modo, com isso, talvez a ideia liberal da autonomização do sujeito cidadão teria sido abraçada por esse entendimento da democracia social radical. O Bisley Murray buscou-se contrapor a essa concepção de hegemonia focalizando processos que não envolveriam nem consentimento nem coerção. O foco no hábito e não na opinião, no afeto e não na emoção, na multidão e não no povo, no poder constituinte e não no poder constituído e, por fim, no real e não no discurso, teria como intenção compreender o funcionamento do hábito, um sentimento coletivo e corporificado pelas regras do jogo social que é ativado e reproduzido em um nível abaixo da consciência. Tratava-se, então, nessa perspectiva de mudar de uma retórica da persuasão para um regime de investimento afetivo no social. Bom, o que eu gostaria de questionar hoje é se essas duas abordagens são mesmo inconciliáveis. Eu acredito que não e eu gostaria de investigar possibilidades de elaboração da política através de um duplo foco na persuasão e nos afetos, nos hábitos e na opinião, a partir de um retorno aos escritos grampianos, buscando desvencilhá-los um pouco da elaboração de Laclau e Muffe. A hipótese que está sendo escutinada por mim e nesse trabalho conjunto com o professor Cristiano é a de que, em primeiro lugar, nem toda a política populista se estabelece como uma ofensiva hegemônica, como eu tratei muito rapidamente aqui nessa introdução. E, em segundo lugar, de que a perspectiva da pós-hegemonia simplifica muito a ideia de hegemonia concebida em termos de um consentimento subjetivo ao poder, projetado do nível individual ao das classes e grupos sociais. Então, nesse sentido, o objetivo da minha fala aqui é retornar aos cadernos do cárcere de Antônio Gramsci em busca de uma maior complexificação do seu olhar sobre a política, uma nova leitura que busque focalizar o lugar dos afetos e dos hábitos em sua elaboração teórica e, com isso, superar uma estrutura binária entre consentimento e coerção ou hábito e opinião, priorizando, em vez disso, as formas pelas quais os afetos e a persuasão podem contribuir dialeticamente para o desenvolvimento de teorizações diferenciadas sobre populismo e hegemonia. Em alguns dos parágrafos de Gramsci que nos ajudem a vislumbrar qual o papel desempenhado pelos hábitos e afetos na manutenção e ou transformação de uma ordem social e política, ou seja, na manutenção ou na superação de uma dada hegemonia. Em especial, eu vou fazer isso buscando destacar a forma como Gramsci abordou as percepções e os sentimentos das classes subalternas em seus parágrafos dedicados ao tema do senso comum. Bom, deixar aqui muito claro que minha intenção aqui não é definir conceitualmente o senso comum Gramsci e apenas mostrar algumas elaborações e possibilidades de interpretação, até porque seria muito difícil achar uma definição conceitual mesmo de hegemonia, já que o estudo de Gramsci guarda algumas dificuldades que me parecem importantes mencionar. Então, escritos na prisão como um conjunto de anotações organizadas a partir de um programa de pesquisa, os cadernos do cárcere foram produzidos em diversas fases e Gramsci trabalhava com vários cadernos ao mesmo tempo. O processo de escrita, embora muito complexo, não era arbitrário e obedecia, portanto, a esse plano. Então, ler Gramsci guarda essa dificuldade porque você tem que fazer junto uma tentativa de reconstruir a história interna desses cadernos, porque eles não são livros, não foram organizados pelo autor para publicação, mas registram ali o pensamento em ato nessas diferentes fases e diferentes cadernos. Então, só dar essa nota metodológica antes de entrar no tema. Bom, o senso comum ele aparece já na lista dos temas principais que Gramsci queria estudar e no programa que ele redigiu em fevereiro de 1929 na prisão. Então, a atenção à ideia do senso comum insere-se desde o início em seu programa de trabalho. Desde as primeiras passagens é possível aprender dois modos particularmente diversos de entender o senso comum. O primeiro seria como concepção de mundo difundida e muitas vezes implícita de um grupo social ou territorial. Nesse sentido, por exemplo, até os intelectuais teriam o seu senso comum. E no segundo sentido, como oposto à concepção de mundo desenvolvida e coerente. Bom, eu vou me concentrar sobre o senso comum tal qual elaborado por Gramsci para pensar os grupos sociais subalternos cuja característica principal seria o seu caráter composto, ou seja, heterogêneo, diverso e contraditório. Essa ideia, o termo concepção de mundo, eu acho que, inclusive, é bastante produtivo para pesquisas empíricas, indicaria um terreno mais amplo sobre o qual surgem diversos graus de elaboração das capacidades do sujeito de interpretar a realidade e de agir no mundo. Então, nesse sentido, entre a filosofia e o senso comum não haveria uma diferença de valor, mas de grau. Assim, uma concepção de mundo poderia indicar tanto a filosofia do simples, o senso comum, quanto as concepções elaboradas, hegemônicas ou potencialmente hegemônicas, tanto as grandes ideias coletivas quanto as elaborações individuais, etc. Aqui eu cito um trecho bastante famoso do Gramsci sobre o assunto e que é bastante elucidativo. Abre aspas. É preciso, portanto, demonstrar que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea peculiar a todo mundo, isto é, da filosofia que está contida, um, na própria linguagem, que é um conjunto de noções e conceitos determinados e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Dois, no senso comum e no bom senso. Três, na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece pelo folclore. Fecha aspas. Então, o ponto de partida de Gramsci era uma concepção bastante ampliada de filosofia. Ele começa já dizendo que todos os homens são filósofos, ou seja, todos os homens possuem uma determinada concepção de mundo que pode ser aprendida na forma como se expressam pela linguagem e na forma como operam como agem no mundo, seja pelo senso comum ou bom senso, seja pela religião popular. Daqui, depreende-se a importância dada por Gramsci à vida cotidiana dos homens simples, à forma como vivem, pensam e agem no mundo, não em momentos de franco conflito, nas revoltas ou rebeliões, mas ao contrário, nos momentos de aparente estabilidade. Então, o problema colocado era o de como superar esse senso comum, caminho que ele vai desenvolvendo ao longo dos cadernos através da ideia de filosofia da praxis. Então, em sentido estrito, a filosofia seria uma concepção de um mundo criticamente coerente, uma ordem intelectual, a superação do senso comum. Essa concepção só poderia ser obtida por uma luta de hegemonia, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois na política, atingindo finalmente uma elaboração superior da própria concepção do real. Então, uma coisa importante de destacar é que a ideia de hegemonia não tinha a intenção apenas de instruir uma análise realista das relações de poder, ou seja, como se mantém as relações de poder da forma como elas se encontram em determinado momento histórico, mas ela possuía também um valor estratégico, ou seja, como transformar essa realidade. Então, tanto num caso, do ponto de vista analítico, como do ponto de vista político e estratégico, a análise para Gramsci deveria partir do mundo dos subalternos e de uma aproximação entre intelectuais e povo, filosofia e senso comum. O traço mais fundamental, como eu havia dito, desse último, do senso comum, seria justamente a de ser uma concepção, inclusive nas mentes individuais, desagregada, incoerente e inconsequente, conforme a posição social e cultural das multidões das quais é a filosofia. Então, o senso comum seria o fundamento ideológico de uma vida subalterna, na qual o grupo social encontra dificuldades para conseguir unidade e forjar uma concepção de mundo coerente e integral. bem como uma norma de conduta adequada. Ancorada no senso comum, a consciência apresenta-se, então, ocasional e desagregada e a própria personalidade individual é compósita, existindo nela elementos de várias concepções de mundo e de sistemas filosóficos antagônicos ou mesmo de diferentes épocas. Então, a elaboração de um grupo social homogêneo tem, assim como pressuposto, a crítica do senso comum. Enquanto essa crítica não conseguisse se realizar e essa filosofia não surgir, predominarão sempre no novo grupo social, ou seja, nas classes trabalhadoras, concepções de mundo que amarram o novo ao velho. Os efeitos dessa consciência incoerente amarrada ao velho podem se manifestar na vida prática, na ação desses grupos subalternos ou dos seus indivíduos mais ativos, sua vanguarda ou mesmo no partido que organiza essas pessoas. Então, para Gramsci dever-se fazer inicialmente essa análise, ou seja, enumerar, levantar e classificar tais marcas históricas ultrapassadas. Acrescentando que seria necessário ainda proceder com uma certa ordem e método, segundo aponta a sequência sugerida por Gramsci. Então, partir do senso comum em primeiro lugar, da religião em segundo e só numa terceira etapa dos sistemas filosóficos elaborados por grupos intelectuais tradicionais. Hoje não vai dar tempo de eu entrar muito nesse assunto, mas é muito interessante ver como Gramsci quase que identifica a senso comum a religião. É claro que ele estava pensando a Itália da época dele, mas acho essa uma sugestão para nós, brasileiros, muito interessante. Eu pude participar de uma pesquisa em 2018, uma pesquisa eleitoral de entrevista às pessoas e esse fenômeno tem se intensificado ainda hoje e as pessoas usam muito a linguagem religiosa para expressar suas opiniões políticas. Então, há uma aproximação grande e bastante bem sucedida entre uma linguagem evangélica, um certo tipo de linguagem evangélica e a defesa da plataforma política do Bolsonaro e uma disputa, por outro lado, através de uma linguagem do catolicismo popular, identificada com uma plataforma do lulismo. Em ambos os casos, há aí uma formação interessante de um senso comum e de diversas linguagens religiosas para expressar essas plataformas. Isso daqui são parênteses. Então, bom, esse método sugerido para o Gramsci, para se aproximar do senso comum, ele pretendia evidenciar as características negativas que eu vinha falando, enfim, a desagregação, a estratificação, a concepção metafísica, objetivante, dualista da realidade, a acriticidade, a passividade, mas também suas características positivas, as camadas progressivas, os veios dialéticos, a contraposição da cultura popular à cultura oficial. Então, por um lado, negar e, se possível, transformar as características negativas, por outro lado, saber reconhecer, valorizar e amadurecer suas características positivas, ao que Gramsci chama de bom senso ou de núcleo saudável do senso comum. E aqui eu destaco um trechinho sobre o bom senso, sobre o senso comum do Gramsci, abre aspas. Em que reside exatamente o valor do que se costuma chamar de senso comum ou bom senso? Não apenas o fato de que, ainda que implicitamente o senso comum empregue o princípio de causalidade, mas no fato muito mais restrito de que, numa série de juízos, o senso comum identifique a causa exata, simples e à mão, não se deixando desviar por fantasmagorias ou obscuridades metafísicas, pseudo-profundas e pseudo-científicas. Fecha aspas. Esse é um trecho interessante, né? O Gramsci não viveu para ver a divulgação das fake news e a formação de uma, de difusão, assim, sem paralelos de, justamente, obscuridades metafísicas que são profundas, que são pseudo-científicas, mas esse é um dos trechos em que ele valoriza o que ele considera como núcleo saudável do senso comum, né? Um desses traços seria a rejeição do intelectualismo com um fim em si mesmo, né? Então, um bom senso despertado por uma oportuna sacudida aniquilaria quase que fulminantemente os efeitos do ópio intelectual, segundo Gramsci. Então, esse núcleo sadio, né, do senso comum deveria ser desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente. Então, o senso comum para Gramsci não é visto como algo rígido, imóvel, mas que se transforma continuamente enriquecendo-se de noções científicas e opiniões filosóficas introduzidas nos costumes. Ou seja, enquanto passivo evidenciaria atrasos, mas também apresentaria momentos elementares de elaboração crítica. não seria, na verdade, o senso comum seria como uma espécie de inimigo a ser vencido, né, mas um ponto de partida para uma elaboração mais coerente, a partir da qual deveria se instaurar uma relação que fosse transformando-se se tornasse um novo senso comum. Bom, aqui a gente está amplamente no campo do pré-intencional, né, no qual a maior parte dos sujeitos não são apenas atuados, né, mas também definidos na sua subjetividade, no seu modo de ser individual e coletivo, pela ideologia e também, portanto, pelo senso comum. Um problema que se põe é como se combina esse caráter amplamente pré-intencional do senso comum, ou seja, todas essas camadas que são herdadas, né, e que se misturam na consciência de um indivíduo com a atividade que deveria, de um centro de cultura que deveria desenvolver um trabalho para modificá-lo e criar um novo senso comum. Então, Gramsci diz que esse trabalho educativo formativo, né, que o Centro Homogêneo de Cultura realiza, o desenvolvimento de uma consciência crítica que promove e favorece numa base histórica específica que contém as premissas materiais para esse desenvolvimento, não poderia limitar-se à simples enunciação teórica de claros princípios de método. Isto seria pura ação de iluminismo dos Gramsci. Então, ao contrário do que se poderia supor, Gramsci realiza, na verdade, uma forte crítica à concepção histórico-política escolástica e acadêmica, para a qual só seria real e digno um movimento que é consciente 100% e que antes é determinado por um plano minuciosamente traçado em antecedência ou que corresponde o que é o mesmo à teoria abstrata. Cito aqui um trecho abre aspas. A realidade é rica das combinações mais bizarras e o teórico que deve rastrear nesta bizarrice a prova de sua teoria, traduzir em linguagem teórica os elementos da vida histórica e não vice-versa a realidade apresentar-se segundo o esquema abstrato. Isto não vai acontecer jamais e, portanto, essa concepção não é mais que uma expressão de passividade. Fecha aspas. É bastante interessante esse trecho, porque acho que aqui no Brasil, em termos mais amplos na América Latina, onde uma série de movimentos se deram sob essa organização nacional popular, tantas vezes interpretada como formações populistas, há uma parte da intelectualidade que simplesmente tomou esses movimentos como um movimento de soldagem ideológica das massas às lideranças como uma forma de pura demagogia ou um movimento que não seria nem mesmo político, ou seja, se recusaram a compreender a particularidade dessas formações políticas, desses temas, porque não eram compatíveis com o que a teoria dizia que deveria acontecer. E aqui, grande, está dizendo o contrário, que essa seria uma posição passiva dos intelectuais que deveriam entrar em contato com as particularidades desses movimentos e buscar interpretá-los. Então, seria necessário justamente reconstruir essa vida dos subalternos desde suas fases primitivas e notando cada manifestação de seu espírito de cisão. Eu destaco esse termo que é bastante interessante, que o Gramsci toma, na verdade, de Sohel e que designa a conquista progressiva da consciência da própria personalidade histórica, ou seja, o processo necessário ao desenvolvimento das forças inovadoras dos grupos subalternos para grupos dirigentes e dominantes. Expressão das necessidades nascidas no terreno da luta hegemônica, o espírito de cisão é o que se poderia contrapor às trincheiras e fortificações representadas pelas ideologias da classe dominante, isto é, pela organização material voltada para manter, defender e desenvolver a frente teórica ou ideológica e manter desagregada e incoerente a consciência subalterna. O espírito de cisão, então, seria a conquista progressiva da consciência da própria personalidade histórica. Mas como isso se dá? Primeiramente pela negação ou contraposição ou outro de classe, ainda que individualizado. E aqui eu vou ler para vocês um trecho muito interessante em que Gramsci analisa alguns desses sentimentos espontâneos das classes subalternas pensando o caso italiano. Abre aspas. O conceito puramente italiano de subversivo pode ser explicado assim. Uma posição negativa e não positiva de classe. O povo sente que tem inimigos e os individualiza apenas empiricamente nos chamados senhores. Esse ódio genérico é ainda de tipo semifeudal, não moderno e não pode ser trazido como um documento de consciência de classe. É apenas o primeiro brilho, só é de fato a posição negativa e polêmica elementar. Não só a pessoa não tem uma consciência exata da própria personalidade histórica, mas também não tem consciência da personalidade histórica e dos limites precisos do adversário. As classes inferiores, estando historicamente na defensiva, não podem conquistar a consciência de si, se não pelas negações, através da consciência da personalidade e dos limites de classe dos adversários. de fato esse processo ainda é crepuscular, pelo menos em escala nacional. Bom, o estudo desse desenvolvimento por parte dos grupos subalternos deveria levar em conta que toda força inovadora é, ao mesmo tempo, racionalidade e racionalidade, arbítrio e necessidade, é vida, citando aqui um trecho do grande, ou seja, é um processo contraditório e multifacetado. a superação do senso comum não poderia ser feita sem levar em conta esses elementos populares que combinavam essas características, como, por exemplo, o ódio aos senhores, como exemplo de sentimento espontâneo, um ponto de partida de um sentido de diferenciação dos demais segmentos sociais. Aqui eu abro um parênteses para um caso que eu estudei na minha tese de doutorado muito interessante, de um grupo de estudiosos argentinos dos anos 70, que partiram dessa ideia de espírito de decisão para fazer uma pesquisa, para observar os grupos diferentes que haviam entre o movimento peronista. Eles estavam se opondo tanto aos intelectuais liberais como aos comunistas tradicionais que diziam que o peronismo era um movimento fascista, eles importavam essa categoria sem atentar ao que havia de específico naquele momento, ou era um movimento de pura alienação, ou pré-político, e eles demonstraram de uma forma muito interessante como havia grupos peronistas que, a partir dessa plataforma, conseguiram se diferenciar socialmente e construir uma plataforma anticapitalista e radical naquele período. Então, havia, ou seja, através do peronismo um sentido de diferenciação que os levaram a uma compatibilidade política e a análises muito interessantes da realidade. Então, não tomar o peronismo como um fenômeno monolítico, mas pensar as contradições no interior deles. Bom, eles foram atrás justamente dessa ideia de bom senso e fizeram, a partir daí, uma análise muito interessante. Bom, do ângulo, vou fechando parênteses, voltando aqui, já estou caminhando para a conclusão, do ângulo intelectual, Gramsci considerava, portanto, um erro manter-se focado apenas no lado racional. Eu peço desculpas agora por ler um trecho grande do Gramsci, mas eu acho que é um parágrafo bastante interessante e estimulante para terminar essa conversa. O parágrafo chama passagem do saber ao compreender, ao sentir e vice-versa, do sentir ao compreender, ao saber. Então, abre aspas. O elemento popular sente, mas nem sempre compreende ou conhece. O elemento intelectual sabe, mas nem sempre compreende e principalmente sente. Os dois extremos são, portanto, o pedantismo e o filistinismo por um lado e a paixão cega e o sectarismo por outro. Não que o pedante não possa ser apaixonado, pelo contrário, o pedantismo apaixonado é tão ridículo e perigoso quanto o sectarismo e a demagogia mais enfreada. O erro do intelectual consiste em acreditar que se pode conhecer sem compreender e principalmente sem sentir e ser apaixonado não apenas pelo conhecimento em si, mas pelo objeto do conhecimento, ou seja, que o intelectual pode ser tal e não um puro pedante, se distinto e desligado do povo-nação, isto é, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as e portando, explicando-as e justificando-as na situação histórica específica e ligando-as dialeticamente às leis da história, a uma concepção superior do mundo, elaborada de forma científica e coerente, o conhecimento. A história política não pode ser feita sem esta paixão, isto é, sem esta ligação sentimental entre intelectuais e povo-nação. Na ausência dessa ligação, as relações do intelectual com o povo-nação são ou são reduzidas a relações puramente burocráticas e formais. Os intelectuais tornam-se uma casta ou um sacerdócio. Se a relação entre os intelectuais e o povo-nação, entre os dirigentes e os dirigidos, entre os governantes e os governados, se dá por uma adesão orgânica em que o sentimento e paixão se transformam em compreensão e, portanto, em conhecimento, não mecanicamente, mas de forma viva, só então a relação é de representação e ocorre a troca de elementos individuais entre governantes e governados, ou seja, realiza-se a vida coletiva que é a única força social, o bloco histórico é criado. Fecha aspas. Então, para a Gramsci, o sentimento e paixão seria esse nexo que tornaria orgânico e viva a relação entre governantes e governados. Não haveria história nem política sem essa paixão, isto é, sem essa conexão, essa ligação sentimental entre intelectual e povo. Sem que os intelectuais sejam apaixonados, ou seja, sintam as paixões populares e, portanto, saibam compreendê-las e explicá-las historicamente. A conexão sentimental, então, era um ponto central da teorização de Gramsci sobre a hegemonia, bem como sobre a consciência. O homem era concebido como um bloco histórico de elementos puramente subjetivos individuais e de elementos de massa e objetivos ou materiais, com os quais estaria sempre em relação ativo. Então, transformar o mundo exterior, as relações gerais, significava também fortalecer a si mesmo, desenvolver a si mesmo. Para Gramsci, seria uma ilusão e um erro supor que o melhoramento ético seria puramente individual. A síntese dos elementos constitutivos da individualidade é individual, mas ela não se realiza e desenvolve sem uma atividade para fora, transformadora das relações externas, desde aquelas com a natureza e com os outros homens em vários níveis, dos diversos ciclos em que se vivem, até a relação máxima, que abarca todo o gênero humano. Por isso, seria possível dizer que o homem é essencialmente político, já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os outros homens realiza a sua humanidade, sua, entre aspas, natureza humana. Então, se a consciência não é separada dos homens e de sua história, ela não pode ser uma entidade estática nem única. Existem, antes, diversas consciências e contraditórias de acordo com a diversidade e a contrariedade das relações sociais. nos grupos subalternos, como eu busquei mostrar aqui, a desagregação seria mais grave, sendo mais forte a luta para se libertarem dos princípios impostos e não propostos, para obter uma consciência histórica autônoma. Para Gramsci, então, a consciência era um processo múltiplo e multiforme. Em algumas fases, ela ainda não está elaborada como nova linguagem verbal própria de um grupo, de modo que possa exprimir e elaborar em forma explícita, orgânica, coerente e homogênea, as novas necessidades expressas, sim, em nível operacional. Por isso, era necessário começar essa fase de elaboração crítica, ou seja, aquele inventar entendido como um conhece-te a ti mesmo, ou seja, trabalhar para produzir a passagem do saber ao compreender, ao sentir e vice-versa. Bom, espero não ter passado muito meu tempo, espero ter conseguido transmitir para vocês aqui, mesmo que de uma forma ainda pouco sistematizada, por qual peço desculpas, alguns trechos que nos permitem vislumbrar uma ideia de hegemonia um pouco mais dinâmica, mais plástica, que condense essa insuciação entre pensamento e ação, entre hábitos e opinião. Um trabalho de persuasão e convencimento de nada adiantaria sem conexão sentimental para Gramsci, e vice-versa, sentimentos sem compreensão também seriam insuficientes para a superação do senso comum em filosofia da praça. É claro que os tempos de Gramsci são muito distintos dos nossos, mas me parece interessante retomar algumas dessas considerações e algumas de suas sugestões, como, por exemplo, de que todas as pessoas pensam e que em suas ações no mundo prático se revela uma determinada concepção de mundo, que está sempre em disputa, e que vale a pena escutar com atenção a todos os segmentos sociais em sua complexidade, buscando situá-los em seu contexto particular. É isso. Muito obrigada. Obrigada.